Sabor de torta de noz picando Texas Taste of Texas é um restaurante que você não vai querer perder quando viajar para a região de Houston. Uma grande refeição em família não fica completa sem uma deliciosa sobremesa caseira. Você especialmente não vai querer perder a torta de nozes. Leve o sabor Taste of Texas para casa com uma receita de torta de nozes e nitadura. Tempo total, 1 hora. 8 porções Ingredientes Casca de torta de 22 centímetros Meia xícara de xarope caro escuro Uma xícara de açúcar mascavo Um palito de manteiga Quatro ovos Uma colher de chá de baunilha Duas xícaras de metade de noz peca Instruções Derreta manteiga, acrescente a calda e ao açúcar. Misture bem até dissolver todo o açúcar. Adicione os ovos e a baunilha e misture até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma da torta. Coloque as metades das nozes por cima da torta. Asse a 325 graus por 50 minutos ou até terminar. Você pode verificar com uma faca, quando sair limpa a torta está pronta. Desse não se esqueça do sorvete Blue Bell. Cortam, comente, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.